Rapaziada, eu sei que tá muito difícil encontrar as caixas no Elite Motors 2, certo? Por isso que eu trouxe esse vídeo, mano. Trouxe esse vídeo no intuito de ajudar vocês a encontrarem as 14 caixas. Então já deixe seu likezão aí, mano. O vídeo tá sem edição, velho. Mas é só pra ajudar vocês mesmo, beleza? Então, rapaziada, vamos pegar as caixas aqui, certo? Não vai rolar muito não, mano. Só vou explicar pra vocês, velho, que esse aqui é meu outro celular, certo? Baixei o Elite Motors 2 aqui. Então tá do começo, entendeu? Então vou pegar aqui, mano, a Today, entendeu? Que é o dinheiro que tem pra comprar. E eu gosto muito de Today, velho. Cê é louco. Deixa eu botar aqui pra usar, mano. Deixa eu só personalizar aqui, mano. Pra sair bonitinha no vídeo, certo? Eu gosto da cor 32, mano. Essa cor aqui é a chave demais. E pronto, mano. Deixa com o retrovisor mesmo. E vamos começar aqui. Já entrei aqui, certo, no jogo. E, mano, eu vou ser breve, entendeu? Não vou demorar nada. Vou logo mostrando onde é que tá as caixas. Mas antes, rapaziada, deixa o likezão aí, beleza? Pra fortalecer, mano. Eu sei que tá muito difícil de encontrar as caixas. Mas, rapaziada, eu tô trazendo o vídeo aqui, mano, pra ajudar vocês. Então peço que vocês me ajudem também, mano. Deixando o seu likezão. E comentando, rapaziada, qualquer coisa aí. Comenta, beleza? Tipo, o que gostou do vídeo. Se achou o meu vídeo bom ou se não achou. Comenta aí, rapaziada. Só comenta, tio. Então, o que é que você vai tá fazendo, mano? Você tem que descer da moto, certo? Pra tá coletando a caixa, demorou? Agora a gente vai tá partindo lá pra outra caixa. E eu vou dar um corte aqui, beleza? Ok, rapaziada. Tamo partindo aqui na direção da favela, beleza? Você vai aqui, ó, mano. Logo no começo da favela, beleza? Sobe esses coisas aqui, ó. Esses entulhos aqui. Aí você desce, mano. E aí já vai ter outra caixa, beleza? Lembrando que aqui na favela, mano, tá cheio de caixas, beleza? E eu vou mostrar todas pra vocês. Então, beleza? Vamos partir lá, mano. Pra próxima caixa. Ok, rapaziada. Pera aí que eu voltei aqui, mano. Pra dizer que a gente não tava ali, ali na frente. Então, rapaziada. Agora a gente vai partir, mano. Pra essa parte aqui da favela, beleza? Vamos dizer assim, a segunda parte aqui, ó. Tá ligado? Na outra rua aqui, ó. Pode pegar essa rampa aqui, rapaziada. Que vai ter logo duas caixas aqui, entendeu? A primeira, mano. Você vai pegar aqui na esquerda. Já vai aparecer um, ó. Deixa eu descer aí e pegar aqui, mano. Vou deixar o vídeo, mano. O mais rápido possível, entendeu? Três caixas já pegamos. Demorou? E a próxima, rapaziada. A gente vai pegar outra esquerda aqui, ó. Depois de pegar outra esquerda, eu vou até descer da moto, mano. Pra depois eu fazer a baliza aqui. Pronto. É aqui, ó, rapaziada. Aqui na frente, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Quatro caixas. Então, rapaziada. A próxima caixa está aqui, mano. No hospital, certo? Deixa eu mostrar pra vocês em que lado tá, mano. É esse lado aqui. O lado direito, entendeu? Você entrou aqui. Pronto, ó. Deixa eu catar ela aqui. Beleza. Cinco caixas, mano. Falta quantas? Falta nove, né? Então, vamos partir lá pra próxima, beleza? Beleza, rapaziada. A próxima caixa está aqui, mano. No supermercado, beleza? Você vem aqui atrás do supermercado. Opa, passei. Beleza. Deixa eu catar ela aqui, ó. Seis caixas. Agora dá falta só oito. Simbora aqui catar a próxima caixa. Beleza, rapaziada. A próxima caixa, mano, está aqui na oficina, beleza? Na Moto Giles. Aqui, ó, mano. Você entrar nessa rampinha aqui. Você entrar nessa rampinha aqui, mano. E ela já vai estar aqui. Deixa eu catar ela aqui. Rapaziada, não pula o vídeo, não, tio. Porque, mano, se você pular o vídeo e perder alguma coisa aí, velho. Perguntar nos comentários, eu não vou responder, não, beleza? Não é ignorância, não, tio. É porque, às vezes, a pessoa fala o vídeo, explica tudo no vídeo. E aí, vai o cara, assiste o vídeo todo e fica perguntando o que o cara explicou no vídeo. Aí, é chato, né, rapaziada? Então, vamos partir lá pra próxima caixa, mano. Beleza, rapaziada. A próxima caixa está aqui no lago, tá ligado? Ó, opa. Deixa eu descer aqui. Já catei. Já pegamos oito caixas. Rapaziada, sofrou um acidente aqui, tio. Cheguei aqui me arrastando, mano. Acabei batendo ali no muro, beijei o muro ali, tio. E aí, eu vou comer aqui, mano. Arrastar a minha vida, tá ligado? Pra continuar, mano, na saga das caixas, beleza? Beleza, rapaz. Próxima caixa está aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu descer aqui e pegar ela. E, rapaziada, lembrando aí, deixa o like, mano. Deixa o like aí, tá ligado? Tô fortalecendo vocês, mano. Tô ligado que tá muito difícil encontrar essas caixas. Então, me fortaleça aí também, beleza? Ok, rapaziada. Próxima caixa, mano, está aqui nessa ponte, beleza? Acho que nas próximas atualizações, mano, vai vir uma cidade desse lado de cá. E aí, mano, já chegamos a total de dez caixas, beleza? Falta só quatro, mano. Então, vamos lá, mano. Na saga das caixas, hein, tio? Rapaziada, a próxima caixa, mano, está aqui, ó. No estacionamento, beleza? Eu passei por aqui, por perto, mano. Para ir ali na oficina pegar outra caixa. E nem vim aqui, mano. Que eu tô tentando pegar as caixas umas mais perto das outras, beleza? Para ficar mais fácil para vocês pegarem logo tudo de uma vez. Rapaziada, a próxima caixa, mano, vai estar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no detalhe para vocês, ó. Esse estacionamento... Ai! Esse estacionamento grandão. Rapaziada, tô jogando com os gráficos no Ultra, não, tio? Porque esse aqui é meu celular secundário, beleza? Ele não é muito bom, não. Então, tô jogando com o outro celular. Pronto, rapaziada. Chegamos aí em um total de doze caixas, beleza? Então, vamos partir aqui, mano. Para pegar a décima terceira caixa, tio. Próxima caixa, rapaziada. Tá aqui, mano. No trabalho, beleza? Na lanchonete da tia Cida. Deixa eu subir aqui. Beleza. Você entrar lá dentro, tá lá dentro, entendeu? Aqui, ó, rapaziada. Aqui na frente, ó. Pegou ela. Volta. Rapaziada, para você saber, mano. Onde é que tá a outra caixa, beleza? Vai ser meio que uma pegadinha aqui, mano. Uma pegadinha do malvado, entendeu? Rapaziada, vocês vão fazer o seguinte, mano. Então, rapaziada. O que é que você vai tá fazendo, mano? Depois de ter pegado as treze caixas, mano. Você vai tá vindo aqui, velho, no meu canal, certo? Na parte aqui, comunidade, tio. E, rapaziada. Quando esse vídeo sair, mano. Certeza que eu já vou ter postado aqui. Aonde é que vai tá, beleza? Então, rapaziada. Você que tá vendo isso aí agora. Deixa o likezão no vídeo. E já corre pra comunidade, mano. Pra ver onde é que tá a última caixa, beleza? Então, mano. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu likezão. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Fui.